E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Eu, o Gui Shoder galera, dessa vez vou jogar Green Cloud, Green Charge, bora começar, vou jogar a carreira solo Vejo galera, que tem 3 modos de jogo, eu vou jogar em cada um deles para vocês verem a diferença entre cada um deles, vou começar por esse clássico Vejo galera, que o jogo é bem simples, porém, graficamente ele está bem superior em relação aos anteriores que eu trouxe para o canal Eu tinha trago galera, para o canal já, a versão retro desse game, que foi uma das primeiras versões que saíram E também galera, outras duas versões modernas dele, que foi o Super Blackout e também o New Blackout Então, então, essa é a terceira versão galera, moderna e até o momento é a mais moderna Vejo galera, aqui na parte superior esquerda da tela, tem 3 bolinhas, que corresponde a essa bolinha E tem esse rastro, que eu não posso deixar ela passar aqui, usando essa plataforma É como se fosse 3 vidas E eu tenho 3 tentativas Esse bloco tem que destruir, tem que acertar duas vezes para poder destruí-lo Olha para cima, vai Destruir ele, olha para cima, para poder destruir os blocos que estão lá em cima Vem para cá para baixo não, desgraça Olha para cima Aí, de novo esse outro bloco Olha para cima, vai Não, para o lado errado Se destruir aquele bloco que está alaranjado lá no centro da tela Aí vai destruir os blocos que estão ao redor dele Estão mais próximos dele, né Aí apareceram mais blocos Aumentou a coluna Olha lá Aquele bagulho ali eu não peguei não Porque aquilo lá destrói a minha plataforma Aí, isso aí, agora mudou a cor Passou direto, galera Passou direto por causa da sensibilidade da alavanca, galera Que é por onde estou jogando, do controle do Xbox E a sensibilidade é muito grande Ai Saí de perto daquele bagulho Ai, quase perdi Por causa daquele bagulho Que estava caindo antes Como vocês viram, galera Eu já perdi A primeira tentativa Isso, continua em cima É isso que eu queria que você ficasse Lá em cima Queria que você ficasse lá em cima, bolinha Vai lá para cima, vai Volta a ficar lá em cima Destruindo os blocos lá em cima Fica em cima, fica, isso Isso, que beleza Volta lá para cima, volta Não, lá para cima Vem para cá para baixo não Isso, fica em cima Vai destruir os outros blocos em cima Que bagaça Apareceu de novo outra coluna Esse jogo, galera É de paciência Tem que ter bastante paciência Para poder jogar De novo Aumentou Um pouco mais a coluna Isso Destrói Vai para o outro lado, vai Não, isso Para a esquerda Isso Ah, aquele bagulho lá roxo Não sei se poder Pegá-lo Só sei que o vermelho Não posso pegá-lo Minha coluna não para de aumentar Agora apareceram aquele bagulho azul Os blocos azuis com aquele bagulho no meio Já que o vermelho fazia A minha plataforma Destruir a minha plataforma Destrói, né Minha plataforma E agora não sei se esse azul Destrói ou não Não vou pegar não Ai, passou direto Que bagaça Dessa vez demorei um pouquinho Para poder sair do lugar Ai, de novo Olha lá Ah, agora tem bagulho ali que atira Olha lá Significa que não posso pegar então Aquele bagulho azul Já que também Sai esse mesmo disparo Ai, não Isso Se lascou Já não atira mais em mim No caso, ela é a minha plataforma Ai Ai, que maneiro Ficou quicando de um lado para o outro Ai, quase Ai, achei que fosse Passar direto Tu quer me enganar, né, Borinha Ai, de novo Ai, de novo aumentou A coluna Ai, eu achei que, galera Que fosse Conseguir acertar A bolinha Mas não conseguimos Não tem problema Que agora, galera Vou mostrar para vocês O segundo O segundo modo de jogo Que é esse aqui Clássico Recharge Eu vejo, galera A diferença Que tem esses blocos azuis Que aparecem efeitos Que são os efeitos Olha, o primeiro efeito Faz disparos Dar tiros Ah, galera Esse aqui é o efeito Matrix Matrix Que eu chamo Minha voz Acho que ela não saiu Que absurdo Olha lá A bola fica rapidona E quando chega perto de mim Ela vai ficar Da plataforma Vai ficar leão toda Ai, ai Três bolinhas Se uma Já é difícil Imagina em três Ai, que bagaça Uma já se foi Ai, a outra já Se vai também Já se foi Eu tinha que escolher Qual das duas Que eu iria Que efeito é esse Que está descendo Ai, olha o tamanho Da plataforma, galera Ficou grandona Dessa forma Não tem como errar, não Se eu errar Dessa forma Deixar passar a bolinha Para a plataforma Desse tamanho Será muito ruim Da minha parte A mira, laser Mostra para onde Ela irá No caso Que ela mira, laser Mostra o caminho Para onde a bola ir Ao descer Nesse modo, galera Clássico Fechado Vejam também Que no lado Superior esquerdo Da tela Também tem Três tentativas Esse efeito Que eu peguei Não fez nada Pelo menos Eu não percebi Que fez alguma coisa Ai, a bolinha São duas bolinhas Ah, galera Agora tem esse efeito Que fica esse campo De força E volta lá E ai Os campos De força Vão se perdendo Ao destruir Os blocos Ai, caramba A sensibilidade Da alavanca Galera Fez eu passar direto Isso Continua em cima Volta para cima Nem empacar para baixo Não Isso Os disparos Maneiro isso, galera Olha lá Viradaço Mandou uma Nuggen Ai, passou direto Mandou um Hadug Ele é maneiro E agora os efeitos São verdes Ah, o efeito Matrix Que eu me amarro Quando chega perto Olha lá Ai fica lento Fica rapidona a bola Quando chega perto Da plataforma Fica lento Me amarro Esse efeito, galera O nome não é Efeito Matrix Matrix não, galera É o que eu chamo Ah, agora eles disparam Em linha reta Não Deu tempo Queria vir para Atacar Para poder atirar Na Nos blocos Isso Fiquei em cima Ai Ai, não fui Até o final, galera Fim de jogo Mas não tem problema Tem mais um modo de jogo Para poder mostrar a vocês Que é esse aqui Que é o modo principal Recharger Agora, galera Vejam na parte superior Central É Parte superior esquerda da tela Melhor dizendo Não tem nenhuma bolinha, galera Não tem nenhuma chance Ou seja É a única jogada Só tem uma jogada só Se a bolinha passar direto aqui É Game Over Fim de jogo Se descida Para onde você vai Ai Os dois efeitos estão descendo Isso Peguei um Ai De novo Três bolinhas Uma Já se foi Ai Efeito Matrix Isso Ai Tem que olhar Para tudo De lado Ai Uma bolinha Já se foi De novo Ai De novo Três bolinhas Vem cá Se foi Consegui avançar Apareceu Apareceu Melhor dizendo Uma nova coluna Não é que nem No modo clássico Que as colunas vão Aparecendo Mesmo Continuando na partida Sem destruir Todos os blocos Aqui tem que destruir Todos os blocos Para poder Ai Três bolinhas Um mais Isso foi Para poder avançar Ai De novo Segunda bolinha Já foi Aparece uma barra Agora que eu vi A barra Azul Na parte superior Da tela Que aparece Que vai diminuindo Que é o efeito Agora que eu vi A barra vai diminuindo Do efeito Dessa mira É o tempo Que o efeito Dura Maneiro Não tinha reparado Isso não Agora que eu reparei Será que isso aqui É a plataforma Vai aumentar o tamanho Da plataforma É isso mesmo Aumentou Ah galera Corrigiu meu equipe Porque eu meti Aumentou de novo A coluna Sem ter destruído Todos os blocos Achei Que aumentasse Nesse modo do jogo Aumentasse A partir do momento Que destruísse Todos os blocos Porque tinha aparecido Uma nova coluna Depois que eu tinha Destruído o último bloco É galera Fim de jogo Não vou continuar não Galera Porque eu consegui Mostrar para vocês Os três modos De jogo Desse game Vou encerrar galera E voltarei em breve Com mais games No canal Tamo junto galera E Partiu Tchau